Campanha quer mobilizar os taxistas no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Veja na reportagem de Leandro Alarcon. Antônio Clécio é taxista há 33 anos. Durante a carreira já passou por muitas situações, mas uma coisa, ele diz que nunca aceitou a exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu não admito esse tipo de coisa. Eu não admito e se for possível eu vou fazer a denúncia dele também. Seu Geraldo também é totalmente contra a exploração sexual. Por isso, aderiu à campanha lançada nesta quarta-feira pelo Ministério do Turismo em Brasília contra esse tipo de crime. Tem que acabar com isso no país. A prostituição, crianças sendo exploradas direto, tem que acabar com isso. O adesivo da campanha, que o seu Antônio e o seu Geraldo colocaram nos carros, deixa claro que a exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Com isso, o governo quer incentivar a denúncia por parte desses profissionais que estão acostumados a lidar com turistas todos os dias. Os taxistas, eles são os que primeiro recebem o turista. Então o que nós queremos é que eles sejam também uns grandes divulgadores. Um dos focos da campanha são as Olimpíadas do Rio de Janeiro, que acontecem no ano que vem. Isso porque alguns jogos de futebol do torneio olímpico vão acontecer também em outras cidades do país. A ideia é repetir a campanha que aconteceu durante a Copa do Mundo em 2014. Essa campanha, ela mostra para as pessoas e ela deixa bem claro qual é a disposição do povo brasileiro. Que é de ter o bom turismo, é de tratar essa atividade que economicamente ela é muito forte, sem estar ligada com esse problema que é um fenômeno social complexo, que muitas vezes teima em se juntar com a questão do turismo. Só em 2014, o Brasil registrou 5.400 denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes. As ações atingiram 22 capitais. A presidente do Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal explica que a ação é bem aceita pelos profissionais. Se alguém tiver a intenção de fazer essa exploração sexual, ela já será combatida aí mesmo. Que o motorista fala, aqui nós temos uma campanha e a gente já denuncia. Com certeza o infrator vai ter medo. As denúncias de exploração sexual podem ser feitas pelo Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos. A ligação é de graça e o sigilo é garantido.